E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou fazendo essa gravação bem rápida, acho que no máximo, sei lá, 20 minutos ou meia horinha, para dar o feedback dessa prova da PM Goiás. Que prova foi essa? Antes de falar da prova, claro, devo falar um pouco do contexto que a gente está. Estamos numa correria danada, com uma série de bons cursos lançados para uma série de outros grandes concursos. Tivemos recentemente a excelente notícia de uma aluna nossa sendo chamada, deixe-me ajustar aqui um pouco, aqui é, pronto, sendo chamada, sendo um processo finalizado aí da Prefeitura de Goiânia, primeiro lugar, aluna nossa, espero que ela venha dar a entrevista. Ah, mas estudou também em outro lugar? Não tem problema, ao contrário de outros locais, a gente admite isso. E, cara, não tem problema nenhum, passou, de boa, a amizade continua e assim, a gente precisa de verdade de competição. Precisamos de muita gente dando aula, muitas empresas concorrendo, mas o primeiro lugar é nosso. Beleza? E tivemos aluna, chamada aí no TJ do Rio de Janeiro, ontem também. Tivemos ontem, antes de ontem, a assinatura do termo de posse do Orlando Gadelha na Alessi, um dos maiores concursos do Brasil. Enfim, estamos aguardando o resultado da DPDF. Na metade já saiu, né, a DPDF? Todos nossos, todos os alunos nossos da DPDF. Estamos aguardando TJDFT, pronto, TJDFT, enfim. A correria está muito grande, serviço público puxa um do lado, psicologia nova do outro e é o que eu gosto. Vamos lá. Se você fez essa prova da PM Goiás, eu vou facilitar um pouco a sua vida. Na verdade, eu vou facilitar a vida da sua terapeuta. Se você está fazendo psicoterapia, se não está fazendo, faça, mas se está fazendo, já vai te ajudar bastante aqui. Essa foi uma das piores provas do Instituto OCP que eu já vi na minha vida. Foi uma prova que tentou ser inteligente, eu estava falando isso agora há pouco no nosso grupo do WhatsApp da, de Goiás, uma prova que tentou ser inteligente e não conseguiu. Ela, ela foi muito ruim. Ela foi pior do que a prova de Betim, que eu tinha falado para vocês que historicamente foi um ponto fora da curva. Essa prova da PM Goiás, ela não mensurou quem estudou. Então, nós tivemos questões muito, 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 muito mal elaboradas, questões que não se fundamentaram em doutrinas majoritárias, eu vou mostrar aqui, e uma série de possibilidades de recurso. Acertamos em alguns pontos, claro, em outros ninguém conseguiria adivinhar. O campo da saúde foi privilegiado, apesar de não ter sido enfatizado tanto assim no edital. Aliás, foi privilegiado até demais e isso vai gerar recurso, vocês vão ver, ok? O que que eu fiz, então? Assim que vocês mandaram a prova, eu fui, vocês viram o meu copinho lá, né, cheio de suco de acerola, eu fui chorar as minhas mágoas, claro, como professor eu fico pensando, meu Deus do céu, onde foi que eu rei? O que que deu certo? O que que não deu certo? Enfim, coisas do perfeccionismo aqui do professor. E lendo algumas questões eu percebi, caramba, essa questão, essa prova não foi legal. De início, então, a gente já encontra algumas questões fora da reta. questão de teste, documentos, tudo bastante, digamos, previsível. Eu acho que 80% da prova foi bem previsível, bem dentro do desesperado, bem dentro do que nós estudamos. Outras, a galera errou data de século. Então, eu vou te dar algumas noções como fazer recurso ao final, tá? Primeiro, eu quero comentar com vocês quais foram as questões que os nossos alunos tiveram mais dúvidas. Eu resolvi praticamente toda a prova, não vou dizer que toda, porque assim, eu estava lendo e resolvendo na correria no domingo mesmo. E aí eu parei, consegui parar hoje, essa quarta-feira, lembrando que o recurso vai até amanhã, quinta-feira. Eu consegui parar agora, de verdade, no início dessa tarde, para pegar as questões que vocês estavam com dúvidas, ok? Se tiver dúvida em mais alguma questão além das que eu vou citar aqui, lembrando que eu vou corrigir a prova número 1, a primeira prova, vocês deixem aqui embaixo. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha. Eu separei um documento do Word, vocês vão ver como é que eu trabalho. O que eu faço? Eu pego meu documentozinho do Word direitinho e aí escrevo lá as questões, tudo certinho, coloco o gabarito, coloco os comentários. E a primeira questão que eu sugiro que nós tenhamos um pouco de cuidado para recurso é a questão, deixa eu até ampliar um pouco aqui, deixa eu ver se dá para ampliar. Dá? Não, dá. Olha que legal, dá para ampliar. Ah, maravilha. A primeira questão que eu sugiro um pouco mais de cuidado até para nós termos o recurso é a questão de número 13. Tá aqui, ó. Dá para ver, dá. Questão número 13. Qual que é o problema da questão de número 13? Ela cita um século e vai falar, vai pedir uma teoria vigente nesse período. Nós temos aqui esses três sujeitos, Foucault, Freud e Lombroso, que nasceram depois desse período. Até coloquei aqui, ó. Há um erro de data aí. O século XVI 17 durou desde 1600 até 1700. A questão errou ao referir-se a esse século. Você não vai colocar isso no seu recurso, viu? Não vai colocar desse jeito. Eu estou só justificando para você. O candidato deve, portanto, pedir a sua anulação desde a data de nascimento dos citados. Aí eu encontrei, gente, a data de nascimento dos três primeiros. E eu conversei com alguns colegas nossos e perguntei, cara, quem que é Julian Stephan, não sei o quê. Aí parece que teve gente que encontrou em outras provas da própria banca esse nome inventado. Acho que na minha época era Tissi Mévio. Agora é Julian Stephan. É um nome inventado. Encontrei treinador de futebol com nome parecido. Aí tem a letra E, a teoria do enactment, apresentada por Carlos. Eu sei que é uma teoria da psicanálise que nem o pessoal que trabalha com isso, na minha modesta opinião, conseguiu definir bem nos dois artigos que eu encontrei. Não tem tradução e aí cada um... Eu não entendi bolhufas. O fato é que a questão está errada por conta da data. Pede anulação? Pede. Então, tem N maneiras de você pedir essa anulação. Uma delas é... Já vou falar aqui sobre elaboração de recursos para facilitar a sua vida. Excelentíssimo senhor avaliador desse recurso, solicito que... Aí você coloca sua argumentação. Se for possível, coloca a bibliografia. Acho que não é nem preciso aqui. Você coloca... A questão induz o candidato ao erro ao solicitar uma resposta orientada para o século XVII. E aí coloca... Nesse período, os autores citados não eram nascidos ainda. E aí coloca a época, mais ou menos, em que cada um teve um maior auge, digamos assim. Ok? Mas redige. Redige e manda, porque essa questão deve ser anulada. Eu sugiro que ela seja anulada. Você pode ter uma opinião diferente. Se você acertou, beleza. Enfim, acho bem complicado. A ideia é... Vocês não vão precisar concordar com os meus recursos aqui. Eu acho que vocês têm que, sei lá... Ver a maior possibilidade de recursos para cada um dos casos. Ok? Então, nessa fase, vale a pena, por exemplo, conversar com colegas que fizeram a prova, que erraram também a mesma questão, para redes de recursos não iguais, mas parecidos. E, enfim, toma cuidado na hora de fazer referência. Eu peguei um recurso de um colega nosso que enviou. É o colega, não lembro. Um colega ou uma colega que colocou a bibliografia só as referências bibliográficas, a fundamentação só, os links da internet que encontrou e tal. Não faz isso. Coloca direitinho, modelo APA e tal, para dar uma cara mais científica. Ok? Nesse caso aqui seria mais um recurso simples. Está muito absurdo. Professor, e se a banca... Isso já aconteceu no Instituto OCP. Se a banca não der provimento a nenhum dos recursos, entra na justiça. Se esse ponto fizer você entrar dentro das vagas, entra na justiça. Aí é individual. Ah, vou fazer um processo coletivo, não sei o quê, não sei o quê. Uma ação coletiva? Pela minha experiência, dá menos certo. Mas, enfim, cada um vai ter a sua opinião aqui. De boa, velho. É olho no olho aqui. Não é porque eu sou um professor lindo e maravilhoso e tenho o maior histórico de aprovações e concurso na área da psicologia no Brasil, em 10, 11 anos, que eu vou subir numa folhinha de papel sulfite. De boa, velho. Então, essa é a primeira questão e eu sugiro que você faça um recurso, ainda mais se você errou. Ok? Eu vi uma série de outras questões que eu não encontrei recurso nenhum. Primeira questão, recurso, a de número 13 e a segunda, lembrando que eu estou na primeira prova, 14. 14. O assunto não está no nosso edital. É uma questão muito mal elaborada. O enfoque coletivo das ações de promoção à saúde pode ser observado em suas prescrições que buscam gerar. Aí a resposta está onde? Está no objetivo da política nacional de promoção da saúde. Eu acho que extrapola bastante o nosso edital. Esse conhecimento daqui, na minha opinião, ele extrapola. Na minha opinião, seria o segundo recurso. Segundo ponto, ela está tão mal elaborada e ela pediu uma decoreba. Cara, é uma questão de baixo teor nutritivo, baixo teor nutritivo. Se você errou, fica de boa. Dá para descartar um bocado aqui, mas assim, ficar pegando exceçãozinha vai acontecer daqui a pouco. Nós vamos ver questões, a 48, que pegou uma exceção. Exceção da exceção. Foi para confundir, foi uma pegadinha. Deu ruim, deu ruim. Uma questão ruim, enfim. Aí eu resolvo na minha terapia depois, você resolve na sua. E vida que segue. Vai fazer parte. Tem que saber ganhar e tem que saber perder nesse mundo. Dói, dói, dói para caramba. Recurso não está em nosso edital. A banca pediu o objetivo geral. Agora, diga a verdade. Quando a banca fala, o enfoque coletivo e abrangente das ações da promoção de saúde pode ser observado em suas prescrições que buscam gerar. De onde que você ia saber que isso aqui era o objetivo dessa política? Aliás, como é que você ia decorar tudo? Está decorado, velho. Está aqui. Aí eu copiei e colei. Certo? Isso aqui é meu alfarrábio. É um material que eu uso para elaboração de aula. Segundo recurso. Deixa eu ver se nós encontramos mais algum aqui. Teve uma série aqui que eu não comentei. Já tinha resolvido. Havia impresso. Já a prova é resolvido. E achei razoavelmente de boa. Possível, né? Se você tiver alguma dúvida, escreve aí nessa parte baixa nos comentários no YouTube. Ah, by the way, já deixa o like. Se inscreve no nosso canal. Deixa o seu reforço dispositivo. Juntos vamos dominar o mundo. Pelo menos da psicologia. Vamos voltar. Vamos voltar para cá. Segundo recurso. 21. Beleza. Patati, patatá. Descendo. Tá. Tá. Se alguém quiser deixar algum aviso aí no nosso chat, escreve aí também. Não tem problema nenhum, não. Questões de teste. Putz, tem umas questões aqui que, enfim, não vou comentar não, porque senão vai ser todo mundo com raiva, né? Vira um ódio coletivo da banca. A banca não estava num dia bom. Estava num dia muito, muito, muito ruim. Descendo, descendo, descendo. Tem mais recurso? Tem. Acho que tem mais uns três pela frente. Pronto. Pediram para comentar essa questão sobre o, no meu caso, a 33, que vai tratar do manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais. Eu vou direto para os comentários com vocês. Na sua prova, se você não fez a prova de número um, talvez esteja numa ordem diferenciada. Aí tem a letra A. Os transtornos, eles querem a correta. E eu acho que eu tinha falado isso para vocês no grupo. Em algum lugar eu falei que havia uma chance deles cobrarem as diferenças entre o manual antigo e o novo. Só que eu estava imaginando que eles fossem cobrar, sei lá, da CID. Que é uma coisa recente. Aí pede uma coisa lá de 2013, velho. 2013. Dá para responder? Dava. Dá para responder. Era difícil? Era. É o que eu disse. Eles tentaram fazer uma prova difícil e fizeram uma prova que não foi difícil. Ela favoreceu decoreba e mediunidade, que às vezes você tinha que adivinhar o que a banca estava querendo. Coisa de louco. Os transtornos globais de envolvimento que incluíam o autismo, o transtorno desintegrativo da infância e síndrome de Asperger, foram absorvidos por um único diagnóstico, transtorno de espectro autista. Até aqui tudo certo. O transtorno de Hatch manteve-se como um quadro nosológico diferenciado. O que aconteceu? O transtorno de Hatch, no DSM-5, ele acaba virando, ele não tem um codificador. Ele é um especificador, na verdade. E está solto. O transtorno de Hatch, ele existe no DSM-5 como especificador e extremamente solto, em três ou quatro partes lá do transtorno do espectro autista. Combinado? E está dentro do grupo. Eu não vou poder dizer que ele se constitui como um quadro nosológico diferenciado. Portanto, ele não é um quadro diagnóstico diferenciado. E aí, na hora da prova, dá para imaginar isso, dá para deduzir um pouco. Pô, você tem um transtorno de espectro autista. Os transtornos do espectro esquizofrênico são coisas muito grandes. Muito grandes. Cara, onde que eu vou colocar o transtorno de Hatch? Será que eu coloco no mesmo nível? Será que eu coloco separado? Talvez, sei lá, alguém pudesse ter tido essa iluminação no meio do caminho. Pô, vou colocar um transtorno neurodesenvolvimento, mas está aqui dentro. Está dentro do TEA. Jóia? Aí, letra B. Os critérios para o diagnóstico de transtorno déficit de atenção e tal. Eu vou direto para o comentário, como eu falei para vocês. A única correta é a letra D mesmo. Não vi possibilidade de recurso. Temos dois até agora. Vamos contando juntos. Acidismo de Hatch existe no DSM-5 e é um especificador dentro dos... Correjo na hora. Transtornos do espectro autista e não possui o diagnóstico próprio. Segundo o próprio DSM-5, o transtorno do espectro autista é um transtorno do DSM-5 que engloba o transtorno autista, o autismo, o transtorno de Asperger, o transtorno desintegrativo da infância, o transtorno de Hatch e o transtorno global de desenvolvimento sem outra especificação do DSM-4. Então, no próprio DSM tem isso. Curiosidade na CID é uma classificação exclusiva para Hatch, separada do TEA. Maldade, né? Maldade. Sobre o TDAH. Para o diagnóstico do TDAH, vários sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade estavam presentes antes dos 12 anos de idade. 12 anos de idade. Aí a questão não fala 12 anos de idade, ela fala de quantos anos? 14 anos de idade. Esse é o erro da letra B, eu quero a correta. Beleza? No DSM-4 era antes dos 7. Tudo bem, agora é antes dos 12. A outra assertiva que está errada, o diagnóstico de esquizofrenia no DSM-4 exige dois sintomas do critério A e não três. Acho que lá em cima a gente tinha três, né? Três dos quatro sintomas. Na verdade, são dois dos cinco sintomas. Olha que questão pobre. Olha que questão pobre. Sério? 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 Assim, vai ter gente que vai passar, beleza, vai fazer por merecer, mas não foi uma prova muito legal não. É claro que eu espero que seja aluno nosso. Sobre a esquizofrenia, maravilha. Apesar do DSM-5 ter removido a divisão feita pelo DSM-4 entre diagnósticos de abuso e dependência de substâncias, reunindo-os com transtorno por substância, ainda temos o diagnóstico de abstinência de cannabis e de abstinência de cafeína, não temos o diagnóstico de dependência de múltiplas substâncias. A banca tentou inovar aí. Então, dois recursos até agora. Tem metade da prova pela frente. Vamos encontrar mais recursos? Sim. Essa daqui, vocês pediram para eu comentar. Questão número 39 deu como gabarito a letra C. É a questão de burnout. O início da questão, na minha modesta opinião, torna a assertiva estupidamente e grosseiramente errada. De forma aviltante, então, a literatura sobre síndrome de burnout e profissionais de saúde ainda é escassa. Gente, os três campos onde nós mais temos literatura sobre síndrome de burnout é pessoas que atendem ao público, profissionais de saúde e professores. São as três áreas. E aí você vai encontrar, não cem, mas sei lá, mais de mil estudos falando sobre isso. Profissionais de saúde, profissionais de enfermagem, com burnout, etc, etc, etc. O seu recurso vai ser justamente falando sobre isso. Ao contrário, solicita-se a anulação da questão. Não encontrei a alternativa correta. Solicita-se a anulação da questão com base no fato de que a literatura sobre síndrome de burnout em profissionais de saúde é rica, bastante desenvolvida. Conforme faz... Aí, se você puder encontrar alguma meta-análise, que é aquele estudo que junta outros estudos, você vai ter lá, segundo, 50 estudos nessa meta-análise. Segundo tal coisa, você tem que citar números. Então, o mais fácil para você fazer isso é citar. Segundo um estudo aqui que fala sobre o campo da... Não, não. Procure estudos... Não vou ter tempo, por isso já estou dando orientação. Você tem até amanhã. Procure estudos que digam, olha, tem tantos estudos no campo da saúde, dos profissionais de saúde, que sofrem, que falam sobre burnout. Então, quantidade é fator de valência aqui no seu recurso. Combinado? Vamos voltar para cá, então. Terceira. Então, terceira questão que eu acredito que há que precise de recurso. É só isso. A introdução da assertiva está errada. O resto está de boa. O resto faz sentido. Ok? Então, a literatura sobre síndrome de burnout em profissionais de saúde é ainda escassa e bem densa e substancial. Recurso neles. Terceiro recurso. Eu nunca vi uma prova do Instituto OCP com tanta possibilidade de recurso. Ah, a próxima do TEPT. Questão número 40. Alguns alunos perguntaram isso para mim. Eu nunca vi. E no próprio DSM eu não encontrei isso. Se você encontrar, por favor, escreva aí. Lembrando, pode ser que eu tenha errado. Pode ser que eu tenha feito algum comentário aqui. Na pressa, acabei não avaliando toda a bibliografia do mundo possível e imaginável. Isso acontece. O professor erra. Se você tiver aí alguma opinião divergente, escreve aqui embaixo. Velho, não tem problema. Escreva de forma educada, tá? Senão apaga. O meu direito de liberdade está aí. A ideia é, eu nunca vi autodestruição como sendo uma característica, um sintoma ou até uma possibilidade do TEPT. Então, na minha modesta opinião, essa palavra autodestruição, ela está incoerente com a própria proposta do transtorno de estresse pós-traumático. Irritabilidade, comportamento descuidado e tal. Sintomas de depressão. No cluster. No cluster. Foi incluído, retomando a importância. Sintomas como... Cara, isso tudo aqui dentro do TEPT, acho que não é nem só autodestruição. Mas isso tudo aqui, na minha opinião, acaba não caracterizando o TEPT em si. Tá mal escrito. Vou até colocar de novo na internet quando tô falando aqui pra vocês. Essa tal dessa internet, a gente consegue pesquisar tudo hoje em dia. Menino! Deixa eu ver. Novo clutch mais detalhado. Opa! Eita! Será que eu encontrei? Cluster. Descrevendo sintomas depressivos da irritabilidade, comportamento, descuido... Filha da mãe! Acabei de encontrar. Não, não... Ah, que bosta! Ô, desculpa! Vai pro ar. Gente do céu! Eu não acredito, não. É ao vivo isso. Meu Deus! Não, ao vivo não. Eu tô gravando aqui pra transmitir depois pra vocês. Eu encontrei uma revista que eu tinha procurado, procurado, procurado. Não tinha encontrado. Acabei de encontrar. Vou copiar e colar aqui no Word o link pra você ficar com raiva. Não cabe recurso. Tá mal redito? Tá mal redito. Pra ser bom? Se quiser, faz recurso, velho. Eu não vou dizer pra fazer ou não fazer, porque isso acaba sendo uma decisão sul. O papel do professor é dizer, olha, talvez esse caminho não seja tão prudente. Vocês estão vendo aí? Vou até tirar um print aqui. Caraca, velho! Me bateu aqui, eu acho que o santo do outro lado, falando dessa história aí do cluster. Na última revisão do DSM, um novo cluster mais detalhado, escrevendo sintomas depressivos, persistentes de humor, irritabilidade, comportamento destrutivo, risco de autodestruição, e iracidade foi incluído ressaltando a importância dos sintomas comórbidos de humor na ansiedade, no caso de TEP. Meu Deus do céu! Vou botar o print aqui e colocar dentro do Word. Ok? Vocês já estão com o Word aí aberto, não estão? Não, vocês estão com a tela aí do Word aberta. Esse aqui é o nome do negócio, da parada, né? Coisa de doido. E aqui tá o trecho do artigo que concorda com a assertiva. Velho, eu acho que não tem fundamentação do DSM-5. Saiu de uma revista, vou ver se essa revista tem respeito. Debates em Psiquiatria, de 2014. Rodrigo Carvalho e Juliana C. Sividanes. Enfim, um monte de gente, dá pra procurar aí. Que ódio, que ódio, que questão cebosa. Não, não tem mais recurso nessa, não. Você pode criar, fazer recurso, apelando pro bom senso aí do examinador. Vocês estão vendo, eu sou perfeccionista, então eu faço, refaço. Mesmo gravando, eu ainda faço de novo. Questão número 41. Maravilha. É outra questão de baixíssimo teor nutritivo. Vamos notando aí. Por enquanto, dois recursos. Era pra termos três, mas são dois. E a maluna perguntou, mas o foco dele também foi... Psiquiatria, aliás, psicológico do Hans Selye foi, e aí o Richard Straub vai falar isso. Ele vai defender esse ponto de vista. É a maior referência na área aí do campo da psicologia, da saúde. Questão 42. Aí, terceiro recurso. Agora sim. Extrapolo edital. Dá pra responder? Cara, mediunicamente você consegue responder sim, porque, velho, é um pouco complicado. Portaria GMMS de 2021 dispõe sobre as diretrizes para comunicação externa de casos de violência contra a mulher. Eu não consigo encaixar essa portaria especificamente com o nosso edital. Eu falei pra vocês na revisão que o Instituto OCP, ele tava com a mania feia de fazer isso. Agora, eu não sabia que eles iam elevar isso à enésima potência. Mais um recurso. Depois eu conto quantos recursos tem, que eu já perdi as contas. Questão 44. Vamos adiante. Acho que tem três até agora. 46... Essa é legal. Questão 46. Existe no Brasil uma condição e tal? É uma questão sobre direitos humanos. Velho. Aí a gente canta todo mundo de mão dada e tal. Glória, glória, aleluia. Pra ver se sai alguma coisa. Qual que é o problema da questão? A questão, ela vai apresentar como correta uma informação de uma série histórica de 1992 até 2004. Até 2004. Estupidamente desatualizada. É como se eu falasse da República Velha. Faz muito tempo, gente. Faz muito tempo. E nós já temos dados do IBGE de 2005 até 2018. Faria muito mais sentido. O que eu fiz? Aí a vantagem de ser analista, planejamento e orçamento. Eu fui atrás dos meus conhecimentos aqui. Eu fui atrás dos bancos de dados que vão falar sobre isso. Por quê? Talvez a banca tenha tirado isso daquele instituto de pesquisa famoso. Tirei do cu? Famosíssimo. Você achou que eu nunca fosse dizer isso num vídeo? Falei. Falei, já era. E a ideia aqui é a série histórica que eles utilizaram, se eles tiraram de algum lugar, não tem referência nenhuma. E eu vou te ensinar a fazer um bom recurso para quebrar essa questão pedindo anulação. Todas as assertivas estão erradas. E aí eu coloquei aqui a justificativa. Recurso, todas estão erradas. A letra A erra ao afirmar que metade das crianças e adolescentes vivem com menos de meio salário mínimo. Ela afirma isso. Está errado. Tudo bem. Segundo a PNAD de 2018. Eu acho que a letra A não fala nem do período, mas vamos imaginar que é o mais recente possível. Então, na PNAD de 2018, a gente percebe que a quantidade de pessoas, de famílias, considerando famílias, não crianças e adolescentes, porque, enfim, crianças e adolescentes não vivem sozinhas. A família é de 30,7%, é a média do Brasil. Nós não temos metade. Então, nós temos 30,7%, é menos da metade, menos de um terço, na verdade, ok? Ainda temos 3 milhões de brasileiros sem registro de nascimento, ou seja, a obtenção do registro de nascimento não foi universal. Todo mundo concorda com isso? Não é universal, não tem recurso aqui. Seguindo. A Secretaria de Política para as Mulheres é vinculada à Presidência da República. Ela não é vinculada a estados e municípios. Ela é relacionada. Tudo bem. Segundo o ECA, em nenhuma hipótese, o período máximo de internação vai aceder 3 anos. Acho que a questão falava em 2. E aqui está, sobre a última afirmativa. Você deve entrar nesse link. Então, isso daqui é um banco de dados. É o banco de dados do próprio IBGE, onde você vai escrever isso daí. Eu vou colocar depois no grupo de Goiás, tá? Então, acho que já vou colocar agora, para não errar, não esquecer. Eu esqueço. Vou colocar aqui já agora, pronto. Colocar no mesmo estilo, beleza. E aí anotem isso daí. Ah, Alisson, perdi. Pede para quem está lá, porque eu não vou ter tempo de ficar olhando todas as mensagens. Não peça para mim, por favor, que eu não vou ter tempo mesmo. A ideia é, nesse banco de dados, você baixa uma planilha do Excel direitinho. E aí você pega o número lá, bruto mesmo, de 2004, pelo de 1992, divide. Você vai encontrar, no final, uma redução de 52%, e não de 61%. Então, a letra E, ela não tem fundamentação, de acordo com dados oficiais do próprio IBGE. E aí você tem que referenciar isso daqui direitinho. E apresentar a sua fórmula de cálculo. É um trabalho para sal. Você quer ganhar essa nota, esse ponto? Faça isso, estou te dando o caminho. Informação oficial do IBGE. É essa daqui. Não tem erro. Talvez a banca não avalie, você não ganhe seu recurso. Mas, de modo geral, não tem erro. Seguindo, vamos seguindo. Questão 47. Uma pessoa tinha solicitado um recurso, mas eu falei que não tinha condição. 48. Extrapola de tal. Eu concordo com vocês. Extrapola de tal. Dá para responder? Em 11 anos dando aula para concurso. Com mais de 600 cursos dados, eu nunca vi esse assunto. Aprendi agora. Então, assim, era adivinhação. Adivinhação. Então, quem acha que a psicologia é uma ciência morta e que você vai estudar lá por material de 2018 e vai ter chance maior de passar, está lascado. Você tem que se atualizar constantemente. Então, nossos materiais vão ser atualizados de acordo com essa prova. Já era. Aí o Instituto Al-CP vai inventar a moda de novo, a gente atualiza de novo, não tem problema não. Mas a ideia é, cara, material desatualizado atrasa a tua vida. Bota isso na cabeça. Vamos lá. Extrapola de tal. Quando se fala de primeiros cuidados psicológicos. E aí a questão 48, assim como a última alternativa da questão 50, essas questões vão sair de uma cartilha. Olha o nome da cartilha. A cartilha Primeiros Cuidados Psicológicos Guia para Trabalhadores de Campo de 2015 da Organização Pan-Americana de Saúde. Da onde? Da onde? Que o examinador achou que faria sentido fazer uma prova com isso? Ah, vou botar uma curiosidadezinha assim para quebrar a perna dos outros. Quebrou. E de muita gente. Eu que já tive a perna quebrada lá em 2018, quebrei de novo. Que isso? Questão de baixo teor nutritivo. E aí, olha a resposta. A resposta, ela induz o candidato ao erro. O que a gente está falando? Pô, mediação. Mediação? O cara precisa de treinamento. Trabalhar com psicoterapia, com avaliação psicológica. Precisa de treinamento. O infeliz, o filho de uma mãe, filho de uma égua. Então, eu estou com raiva do Caba. Desculpe aí os excessos. Copia e cola uma frase que está correta naquele contexto, daquela cartilha. Para poder oferecer os PCPs, os primeiros cuidados psicológicos, não é necessário ter tido treinamento, experiência e trabalho na atenção psicossocial. Está lá. Infelizmente, está lá. É o sem vergonha. Enfim, eu espero que ele não durma hoje. Mas não vai dormir. Está nem aí para a gente. Ele pegou uma frase deslocada e que induz ao erro. Ele não é idiota. Talvez um pouco. Ele pega, copia e cola e coloca aqui. Coloca na prova. É uma questão... Não é nem de baixo teor nutritivo. Isso é só gordura para entupir a sua artéria coronária. Só para te matar do coração. Tem possibilidade de recurso? Sim, porque extrapola de tal. Extrapola de tal. Ah, mas suicídio não dá para fazer arrumadinho? Galera, enquanto todo mundo não entupia essa banca de recurso, vai piorar a situação. Censa Manaus já foi ruim. Eu falei disso para vocês na nossa revisão. PM Goiás? Extrapola. Daqui a pouco eles vão fazer o próximo concurso. Vão dizer, estuda, sei lá, a sua avaliação psicológica. Aí pergunta sobre os anéis Saturno. Porque ele tem liberdade poética para fazer isso. Isso aqui é caso de processo, gente. De verdade. Isso aqui, eu. Eu, se eu estivesse próximo de chegar, eu judicializava todas as questões que eu tivesse errado aqui. Tivesse fundamento. Porque isso é mal feito. Isso é mal feito. Então, a banca caiu. A banca caiu. O Instituto OCP não é mais o Instituto OCP de antes. Duas provas seguidas, velho. Aí lasca tudo, né? Então, essa questão número 48. Eu acho que cabe recurso se você argumentar que ela não está dentro do nosso edital. Questão 49. Não encontrei recurso. Algumas pessoas sugeriram aqui, mas não. Até comentei isso aqui com algumas pessoas. E a 50. Ele quer a incorreta. Eu não encontrei recurso aqui. A questão versa sobre o papel do psicólogo em equipes e tal. Tudo bem. Aí fiz a justificativa da letra A, C e D. Elas estão no mesmo artigo. No mesmo artigo, esse aqui que eu cito. O que são os PCPs. E aí encontrei na mesma cartilhazinha o que significa aí cada uma dessas coisas. Primeiros cuidados psicológicos. Guia para trabalhadores de campo. Brasília. Opa, de 2015. Deixa eu sanar aqui a minha dúvida. Recurso. Quantas questões? Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis recursos. Seis recursos. Sendo que um deles eu ainda fiquei na dúvida porque eu abri uma revista aqui. Então, em tese, em tese, algo em torno de cinco recursos. E a gente está falando, deixa eu ver de quantas questões mesmo. A gente está falando de um total de 40 questões. Cinco questões de 40. A gente está falando de 10% da prova. É. 12%, 12,5. É muita coisa. É muita coisa. E aí eu estou falando de recurso. Eu não estou falando de duas ou três questões aqui que eu analisei, que estão mal redigidas e que não analisam, não avaliam a capacidade do candidato. Professor, foi direcionado? Cara, comentários finais aqui. Foi uma prova direcionada? Eu não posso dizer que foi direcionada. Não é porque vai ficar gravado, está com medo disso. Velho, porque é impossível o cabra, mesmo sabendo que o negócio foi direcionado, ter estudado isso daqui. Tecnicamente falando, é impossível. É difícil. É de só assuntos assim, pô, vou estudar o quê? A psicologia de 2004. Vou estudar a psicologia lá de 1990. Não dá, não dá, não dá, tá? Então, eu aceito o meu coração. Espero que você aceite também essa orientação de que foi uma prova mal feita e que ela não mediu. Então, eu tenho muitos alunos que estão passando nos concursos agora, que fizeram a prova, PM Goiás, agora. E, Alisson, bateu a sinira, né? Sinira. Não dá, não dá, não rola. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso comentário curtinho, né? Com relação a essa prova. Nos sigam sempre nas redes sociais. A gente continua buscando sempre, independente da banca. O primeiro lugar é o que a gente faz. Todos os dias a gente faz isso. Resolvemos provas, acompanhamos, conversamos com vocês e, enfim, quando dá tempo a gente ajuda a organizar o recurso. Tudinho, tudinho. Deixem lá, nos comentários aí. E se vocês gostaram, também, deixem um like. Tchau. Você está ouvindo o podcast Psicologia Nova. A sua fonte segura de informações sobre os concursos de psicologia. Faça parte da maior comunidade de psicólogos concurseiros do Brasil. Para conhecer os nossos cursos, acesse www.psicologianova.com.br ou arroba psicologianova no Instagram. Ih!